Polêmica com a Virginia Fonseca. Bom, o que aconteceu com ela? Vocês sabem que a Virginia lançou aquela base We Pink de 200 reais. Todo mundo criticou porque o valor da base supostamente não corresponderia com o que ela realmente era. E aí o que aconteceu? Durante uma live de um lançamento de um novo produto, acho que um batom agora, aí a Virginia decidiu comentar sobre essa polêmica, porque a Karen Bachini fez aquele vídeo tirando a maquiagem, né? E mostrando que a maquiagem não era prova d'água ou coisa nenhuma. Enfim, aí a Virginia até então não tinha falado nada sobre o assunto. E agora ela decidiu responder a Karen Bachini. Confiram. Coração agora, vamos falar de coração. Quando a gente vai fazer um produto, a gente gosta. E pô, eu gostei muito da base. A base é a única que eu uso, eu amo essa base. Na minha pele ela fica incrível, eu saio, ela dura o dia inteiro do jeito que eu faço. E aí depois, uma pessoa falar que não gostou e virar tudo o que virou, por causa de um comentário de uma pessoa, eu acho que as pessoas teriam que experimentar e, ah, vamos dar seu feedback, tudo bem. Por isso que tentaram difamar, eu acho que Deus é a lei do retorno, né? O planta o bem, colhe o bem, né? Não, eu acho que toda crítica construtiva é bem-vinda. E é bom pra gente crescer, mas só que se aproveitar da situação pra poder potencializar e crescer em cima disso, não é? Sei lá, ainda tudo bem. E cada um tem a sua opinião sobre. Agora o que acontece, as pessoas falam assim, ah, você não vai pronunciar a base, pronunciar o quê? Você não fez nada de errado. Mas aí que tá a polêmica, meus amigos. Quando a Virginia respondeu, ela disse que utiliza a base da We Pink, que é a base dela. Ela disse que essa base é a melhor do mercado. No entanto, uma polêmica surgiu. Porque o assessor da Virginia, o sócio, não o assessor, é sócio dela, né? Esse rapaz aí que disse que o castigo chega, o castigo vem e tudo mais, que a lei do retorno, né? Esse rapaz aí em específico, publicou uma imagem das pessoas que estavam ali na live. E aí, em uma mesa, foi flagrado o momento em que nós conseguimos ver a base da Dior, que é outra marca, e as paletas de cores da Karen Bachini, a pessoa que criticou a Virginia. E aí que tá, meus amigos, surgiu a dúvida. Por quê? Será mesmo que a Virginia utiliza a base da We Pink ou será que ela tava utilizando essa base da Dior? Ainda mais, essa polêmica surgiu porque esse sócio da Virginia, em um minuto, questão rápida assim, apagou esse story. Porque ele sabia que tinha coisa errada ali. Não que tenha algo errado em a Virginia utilizar outra base, mas que ela garantiu ali em sua live que ela só utiliza a base dela, que é a melhor do mercado. Então, pra quê que estavam ali aqueles outros produtos, né? Olha, eu não quero criticar a Virginia aqui. Eu acho que compra a base dela quem quer, consome o produto quem quer. Não sei se o produto dela é bom ou ruim, não sou um consumidor desse tipo de produto, desejo o maior sucesso pra Virginia. Mas fato é que muitas vezes nós pegamos algumas mentirinhas, né? Então, assim, esse que é o problema muitas vezes. Quando a Virginia divulga aquele chip da beleza, o que eu acho que ela não precisava. Por quê? A Virginia tem mais de 40 milhões de seguidores. Ela é ricaça, riquíssima, assim. É extraordinária a quantidade de dinheiro que ela tem. Ela não precisa ficar se prestando alguns papéis, como, por exemplo, divulgar um chip da beleza, que a Juliette falou, chip da beleza com uma sintomalha, não é chip da beleza que fez você ter tanguinho, né? Você ficar bonita. E também outras coisas, pessoal, que aconteceram, né? Como no caso da Virginia lançar essa base, dizer que era uma dermomake, que na verdade não era uma dermomake, né? Não é uma make que trata a pele, é somente uma make. E aí compra quem quer, mas o que não pode acontecer é propaganda enganosa, é mentira, não pode mentir para o público, senão o público perde a confiança. Por que que estava aquela base da Dior ali, aquela paleta de cores? Bom, pode ser mesmo que ou a Virginia ou outras pessoas da produção tenham utilizado, ou até mesmo elas tenham utilizado essa base durante a live. O que elas não podem fazer é utilizar uma base diferente e dizer que é a base da Virginia, mas utilizar outra base, a Virginia pode. As amigas dela, as pessoas que estavam na live, podem também. No mais, utilizar outra base não tem problema nenhum. O problema está na mentira em específico, né? Não estou dizendo que a Virginia está mentindo, mas como ela já disse algumas mentirinhas algumas vezes, aí a gente fica com o pé atrás. Deseja sucesso à Virginia e que ela melhore um pouco esse lado dela, porque a propaganda tem que ser verdadeira, que aí o público confia mais. Bom, pessoal, por enquanto é só. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Até uma próxima e tchau!